Irmã, quando eu olhei pra você, o Espírito Santo me mostrou a sua moela. Amém? Aleluia! O Senhor me mostrou. Amém? Aleluia! A gente também tem. Moela é algo que você tem por dentro. Amém? O Senhor me mostrou algo. Lua de mel não é pra pessoas que já foram descabaçadas, pessoas que já foram arrebentadas há muito tempo. Não, não, não. Só que, pá, acabamos aquela cultura, não é, de você acabar indo. Porque lua de mel, chama-se lua de mel, por quê? É para você, no primeiro dia, sentir a fruta, não é verdade? Você sentir o sexo e não se tira, normalmente não se tira aquele vestido. Para você confirmar o sangue que arrebenta o sexo pela primeira vez. Um derraço decanta, vaso de Deus. Pregar a palavra de Deus, descer do altar e passar na distribuidora e comprar cerveja. É normal. Normal o caralho. Normal pra quem está sujo. Pra quem é do altar, se santifique mais. Seja purificado cada dia mais. Seja solto como... Managawita, Mahadagasyo. Desreninegueviacé. Kamanuvi, Adahamoutria, Adahamai e Decamaya. Dea sega. A minha água se move dentro desse Reninegueviacé. Só besteira. Ô gente, será que é só eu que bebo? A mulher já disse que é água. Água o quê? Água o quê? Imagina a cara olhando pra água, olhando pro filho. Olhando pra água, olhando pro filho. Imagina ela... Imagina ela... E agora... O que que eu vou fazer? A água acabou, eu e meu filho vamos morrer. Eu tô desesperada... Porque acabou a água... A Terra, ela é uma nave. Ela é uma nave do tempo. Então, se a gente tá dentro de uma nave... Então a gente tá querendo andar de nave. A gente tá dentro de uma nave, só que a gente não percebe que tá nessa nave. Quando você chega... Quem chega aqui primeiro, então quem percebeu isso, quer dizer... Já existia essa consciência de que isso aqui é isso. Então ela tá navegando no tempo, né? E por isso que a gente percebe o tempo. Então quem percebe o tempo é a mente. Então quem domina a nossa mente sabe disso. Então nós nos prendeu aqui. Vamos pensar que a gente tá preso dentro de uma... Desse lugar que tipo... Nós estamos viajando, só que a gente não percebe nisso. Temos uma mente que percebe. Quem é essa mente é a nossa alma. Nossa alma, ela capta essa... É uma coordenada. Como se você estivesse sentado num avião. Vamos pensar assim. Você não precisa pilotar o avião pra saber que o avião tá no ar. E sentir que você vai chegar no lugar quando o avião... Aí é a mesma coisa. A gente não precisa saber todos os comandos que estão ali. Mas quem tem essa inteligência falou... Bom, deixa eu dominar essa nave aqui. Bagunçar o quadradinho aqui, né? Então todos nós somos extraterrestres, de alguma forma. Porque é extra da terra porque a gente não é da terra. Ai, é piada esse povo, hein, camarada? É piada. E você já viu que esse povo não sabe fazer nada com as mãos, né? O camarada me colocou lá. Então você tá querendo ser filósofo. Mexe só com costura. Cá, cá, cá. Filósofo, teólogo. Você é maluco? Essa linguagem fedida? Essa linguagem mística fedida? Você vê que são aleijados como espécie? Não sabe fazer nada. Não sabe colocar um cabo na enxada. Ah, você vê que... Pra que eu quero sua linguagem de sacerdote? Ai, Paulo, você não é dessa cultura. Não, eu vim do chimpanzé, o Demete. Claro que eu vim do chimpanzé e eu sou o próprio macaco. Sua linguagem fedida. Sua linguagem fedida? Mística fedida? Ah? Ah, maluco. Eu vou começar a cobrar mais caro desse povo. Serviço? A pessoa já chegava pra esse serviço e eu vou cobrar mais caro dele. Porque é mística, bobado. É maluco, tio. Ah, que conversa mística é essa, hein, coitado? Você vê que eles já estão na parte das fábulas. Estão aleijados como espécie. Vou cobrar, a partir de hoje, eu vou cobrar mais caro, camarada. Do, 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 das pessoas com a linguagem de sacerdote. Dos anjinhos querubim. O primata vai cobrar mais caro um pouquinho. Valorizar mais a minha capacidade de espécie. É maluco, hein, camarada. O camarada que eu não falo. Não, mas é claro que teólogo e filósofo é maluco, camarada. Eu escrevo minha própria jornada, camarada, não acessa os livros desses velhos de mentes, não. Imagina o Paulinho depois de velho ficar místico, com o livrinho de defunto na mão. Ah, meus amados, na glória, meus meninos lindos.